Perguntou das porcentagens, né? Pronto, tá? Como foi as porcentagens de cada participante? Fernando, 3,45. Haddad, 35,19. O Caio, 51,83. E o Rambo, 9,53%. Foi as porcentagens dos participantes, tá? De cada participante. Então, muita gente me perguntou na live. Eu também me perdi ali. Mas agora já tô com as porcentagens em mãos. E tá aqui, ó. Tá? Fernando, Caio e Rambo. Tá? Então, pra quem tava me pedindo, tá na mão aí as porcentagens de cada um aí, tá bom? O Rambo ficou em terceiro, tá? O Haddad em segundo. E o Fernando ficou em quarto lugar. Mas muito pouca a porcentagem do Fernando, né? Que louco, né, véi? Entregue, tá na mão aí as porcentagens. E aí, ó. Tá na mão aí as porcentagem do Fernando. E aí, ó. E aí, ó.